Fala, tudo uma belezinha? Meu nome é Lucas Clazans, professor de matemática da rede Cromos de Ensino e agora nós vamos corrigir a questão 152 da prova amarela. Na tela para você o enunciado. Observando o gráfico e o ritmo de tendência, nós podemos afirmar o seguinte, olha, a receita estimada em milhão de reais dessa indústria para o ano de 2026 obtida a partir dessa reta de tendência é, vem comigo, quando você observa o gráfico você conclui o seguinte, que a cada três anos há um aumento de um milhão de reais, beleza, 2017 5 milhões, 2020 6 milhões, então como eu avancei aqui três anos, eu vou avançar um milhão aqui também, então no caso 7 milhões em 2023 e em 2026 há um aumento de três anos, olhando aqui a nossa interpretação, haverá um aumento de um milhão de reais. Observando aí as opções, vamos ver na tela, letra B de bola. Fique com Deus e até o futuro, valeu turma, tchau, tchau! Fique com Deus e até o futuro, valeu turma, tchau!